Esse é o Brás São Paulo, Rua da Juta, vou sair daqui da Rua da Juta, lá na frente é a Ferinha da Concórdia, tem o Shopping Avenui, que é o Shopping Meio Dia e aqui é o Hotel Femme, eu tô saindo daqui agora e vou seguir em direção mostrando aqui alguns caminhos, vou lá andando pelo Brás mostrando pra vocês como é que é né, aí o pessoal pode ver, cuidado com o celular, não tá tranquilo, eu tô com a mochila com a mala que eu tô saindo do hotel, e tô seguindo aqui pra mostrar, então, esse aqui é o final da Rua da Juta, e aí beleza, tranquilo, aí são os amigos que a gente tem aqui no Brás, hein, você vai encontrando pro caminho, bom, saindo da Rua da Juta, a Rua da Juta é uma rua que ela começa lá Barão de Ladário, faz a volta e termina aqui na Barão de Ladário de novo, né, então ela é uma rua que faz praticamente um U, entendeu, Barão de Ladário, faz a volta e termina aqui de novo, essa daqui é a Barão de Ladário, olha, mesmo agora, quase 11 horas da manhã, tem muitas bancas montadas aqui, então vou localizar vocês, lá na frente é a estação de trem e metrô do Brás, atravessou a avenida ali, as avenidas vêm, já encontrou aqui, fica, como é que eu chego? Bom, olha, ultimamente eu tenho visto bastante policiamento aqui, tanto esse parado aqui, né, observando o movimento, cada esquina tem vários, como o pessoal circulando também com viaturas, então, teve um reforço aqui no policiamento, o que é muito bom e já dá uma sensação maior de segurança, né, claro que pode estar sujeito a tudo, né, mas passar alguém de bicicleta e levar, já era, né, então tem que ficar esperto com isso somente, ou moto, mas vamos seguindo, claro, se você não está acostumado com o Brás, eu não recomendo, quando você for tirar o celular para usar, ver alguma coisa, para em frente a alguma loja, alguma lanchonete, e aí você vai com tranquilidade, você vai, eu já estou acostumado, já conheço um pouquinho aqui, o jeitão da coisa, então, para mim, é um pouquinho mais tranquilo. Bom, vou seguindo mais, são muitas lojas, aqui sempre aparece um vendedor de fruta, esse aqui está vendendo piqui, o trânsito durante o dia é sempre assim, viu, na madrugada as bancas aqui ficam montadas na rua, agora durante o dia elas ficam na calçada, são vendedores ambulantes aqui durante o dia, alguns com autorização, outros sem, e aí a gente vai seguindo, aqui com, eu vou até lá perto da igreja, hein, eu vou até lá perto da igreja, liberar a passagem aqui para o irmão que pediu aqui, na bike, que vai fazer entrega, está correndo, e aqui tem muito isso, muito entregador, muita gente entregando, de tudo, indo buscar, levar nas excursões, esse é o horário em que o pessoal já fez os pacotes e começa a entregar, então é esse movimento grande aqui, nesse momento eu cheguei na esquina da Barão de Ladário com a Oriente, então está aqui, ó, isso aqui é a rua Oriente, gente, ó, para lá fica o shopping, o Buraco Quente, fica a Nova Feirinha na madrugada, rua Rodrigues dos Santos, está ali também, lá na frente é a Monsenhor, que tem vários shoppings ali de mochila, bolsa, mala, na Monsenhor Andrade, e para cá você desce no sentido da região da Estação Brás, também pela Oriente, a gente aqui também tem várias galerias e shoppings aqui nesse local, tranquilo, gente? Inclusive eu vou andar um pouquinho para cá, vou aproveitar e atravessar aqui, que eu vou mostrar uma galeria para vocês, que eu até passei outro dia lá, até quem é de São Paulo quer abrir um negócio próprio, tem oportunidade ali de ter ou um box, uma loja, ou até um depósito para fazer envios, né? Tem compra no braço, por exemplo, para revender e utiliza as redes sociais, tem essa oportunidade de revender, chama Galeria da Moda Oriente, eu vou chegar nela agora ali, e vou mostrar para você, então estou andando aqui, e aqui também, muita barraca, esse pessoal na rua está esperando o ônibus, olha, esse aqui é o povo de ônibus, o ônibus está vindo lá, o ônibus sofre um pouquinho aqui, mas depois que sai dessa região mais cheia, tranquilo, a galeria está ali, a Galeria da Moda Oriente, aquela ali, estão vendo? Pois bem, então só vamos lá, hein? Deixa eu mostrar o ônibus parando aqui, olha, Parque do Chaves está parando aqui, hein? Vou aproveitar para passar, e vou chegar aqui na galeria, e é aqui que eu vou encerrar meu vídeo aqui, gente, tranquilo? Na Galeria da Moda Oriente, fica no número 391 da Rua Oriente, foi rapidinho, vocês viram que saindo ali da Rua da Juta, rapidinho já cheguei aqui, tranquilo, obrigado pelo carinho de todos aí que ficaram, para quem está compartilhando, Leila que mandou o recadinho, um grande abraço, obrigado, coraçãozinho, curtida, todo mundo que deixou, e até a próxima, hein, gente? E breve vai ter novidade aqui com, mostrando essas lojas que tem aqui, tá bom? Um abraço, gente!